A propósito, o capixaba tatuou o submarino? Ah, é, pois é, Edu. Um capixaba, imensa repercussão toda da história do submarino Titã, que a gente acompanhou igual novela, ele decidiu tatuar o submarino no corpo. Isso porque ele já tem outras tatuagens que são elementos do fundo do mar. Tem tubarão, tem peixe e tal. E quando ele chegou para fazer mais uma tatuagem, porque a ideia era fechar o braço de tatuagens, o tatuador deu essa ideia. O que você acha, tal, da gente fazer essa homenagem, né? Ele reforçou que não queria fazer chacota, nem zoar, até porque as pessoas faleceram, né? Ele queria fazer uma homenagem, acha que é um momento histórico isso que aconteceu, e aí tatuou o Titã no braço também. A tatuagem ficou bem bonita, quem está no YouTube pode conferir aí, o traço do moço é um traço interessante, diferenciado, e agora ele vai levar essa história de 2023 no corpo para sempre. O Dr. Luiz já disse que vem pensar. Embora ele não seja claustrofóbico, eu sou. Eu nem pensar mesmo. Eu também, jamais. Você tem facilidade quando vai fazer exame naquela máquina de insonção magnética? Eu tenho verdadeiro pânico, por favor. Eu detesto lugar fechado, gente. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.